O governador Tarso Genro sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que eleva o rigor na prevenção contra incêndios no estado do Rio Grande do Sul. O ato ocorreu na presença de secretários, deputados e integrantes da Brigada Militar. O comandante do Corpo de Bombeiros, Evilton Dias, estimou que a fiscalização aumentará quando a nova legislação entrar em vigor. Ele também destacou a importância da ampliação das responsabilidades em casos de incêndio. Ela muda a responsabilização de todos os entes envolvidos, seja a prefeitura, Corpo de Bombeiros e principalmente o proprietário. O que nós temos que investir é em tecnologias para que esse mesmo efetivo seja possível fiscalizar essa demanda maior que nós vamos ter. Assim como nós temos uma mudança aí que parece imperceptível, mas os prédios de risco pequeno, eles tinham validade de um ano. Agora fica valendo três anos. Todo esse efetivo que eu utilizava para fiscalizar anualmente, eu vou direcionar para a fiscalização desses novos prédios. A nova legislação começou a ser construída após a tragédia na Boate 15 em Santa Maria e levou dez meses para ser consolidada. O deputado Adão Vilaverde, autor da lei, destaca as principais mudanças para o Estado. Hoje você faz o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, faz o plano de prevenção e proteção contra incêndio, a solicitação do alvará, anualmente. Independente do caráter da edificação. Então o critério vai ser diferente, vai ser anual ou de três em três anos. Não poderão ser autorizados pelo órgão municipal responsável o funcionamento de nenhuma edificação sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio.